E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca Dudu Beteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem estiver apoiando a gente Manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Aonde vocês acharem melhor Que a gente vai estar lhe agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês Meu amigo, olha só, a galera tá gigantesco o mapa Ai meu Deus, eu ando muito devagar Meu, ai não, eu tô gigantesco Calma aí, deixa eu ficar pequeno Que é melhor Que isso, mano Oi, rapinha Olha o tamanho do rapinha O Rafa é um zumbi gigante Meu amigo, eu vou virar um fantasma gigante Tchau Eu sou um fantasma gigante Dudu Lembre que eu sou o teu papai e que eu te amo Eu vou me esconder debaixo do caranguejo aqui, ó Ai Rafa, eu sou amiguinho Rafa, me matou O Rafa é um zumbi, você acha que você pode ser amigo de um zumbi? Então foi pequenininho Mas eu já joguei em Minecraft Peraí, deixa eu Transformation Vamos ver se eu consegui alguma coisa Ai, piano Não, para Dudu Dudu, o senhor Victor me matou Sério? Não, 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 nada Não aconteceu nada Nossa, que agonia, gente O senhor Victor te matou, pai? Eu também sou Meu Deus do céu, olha o tamanho desse mapa Meu amigo Meu Deus Tchau, senhor Victor Ai Dudu, dá uma carona pra mim Pra eu poder ver o mapa Eu sou muito devagar Olha a minha skin Quero ver, peraí É um bóbora Peraí Eu sou o Jack O Lantern Ai, a skin do evento de Halloween Aham, consegui ela Que massa Fica com ela Fica gigante É um bóbora Meu Deus Olha o tamanho desse mapa Agora que você percebeu Isso não tem fim, gente Olha aí, pai Vamos lá Vamos chegar lá até o final Eu tô indo pra lá Olha a espada do Rafa Ô, louco, Rafa Eu também quero uma espada O Rafa pegou uma espada Eu também quero espada, Rafa Galera Eu consegui a espada Olha que legal Gente, quem tá tão empolgado quanto a gente Com a atualização do Lifet Simulator Arrebeta esse like, gente Mas deixa muitos likes nesse vídeo E quem não tá empolgado Deixa like do mesmo jeito pra ajudar a gente Porque nós estamos muito felizes Pra quem ainda não sabe Nós temos uma série com um monte de vídeo dentro desse jogo E finalmente ele atualizou Desde o Halloween Ele não atualizava, gente Isso E pai, sabe por que eu tô tão animado? Por quê? Porque quando você mata um boss aqui do game Você consegue uma habilidade Uma espada Tipo, mata esse boss Que massa Não, eu não consigo matar Olha aqui, galera Agora eu consigo jogar um leão em vocês aqui Deixa eu mostrar Gente, por favor Ninguém me mata Eu tô sofrendo tanto pra chegar até aqui Olha aqui, Vitorzula Não, eu não quero morrer não Olha que louco o leão, rapaz Não, não joga em mim, por favor, Dudu É muito louco, mano Fica gigante e joga ele pra gente ver, Dudu Ai, eu morri Vai Meu, olha isso Não bate Ô pai, olha esse leão gigante Nossa Olha o tamanho da minha espada Olha isso Eu quero mais poder Eu tenho que matar mais boss Eu quero mais poder Eu não acredito que você me matou, Dudu, Beteiro Eu te matei Eu demorei Três anos Ô pai, mais um boss Eu vou matar ele, beleza? Eu vou matar o boss Vai, vai, vai Vai lá, Dudu Matei Ó, Dudu Olha, pra conseguir a espada Tem uma chance Quando você mata ele Tem Não, senhor Vitorzula Por favor Uns percentos de chance Pra você conseguir o poder dele, entendeu? Entendi, Dudu É muito legal O Dudu falando E eu entrando em desespero aqui Porque o gigante tá chegando perto de mim aqui Não me mata, por favor Olha eu sou inocente Ó, Dudu Tem um garfo vermelho do lado esquerdo ali, ó Embaixo da moeda Sim, eu tava clicando lá pra ver Os porcentos, ó Quando você mata um bicho Tem 10% de chance de você conseguir a habilidade dele Quando você mata um bicho Tem tantos porcentos, entendeu? Que massa Então tem que ficar matando os bichos Esse é o segredo Isso Ah, mano Você me matou de novo Sério? Eu tô morrendo Eu morri Eu morri Eu morri A gente demora um dia pra chegar perto do Dudu Quando a gente chega perto, a gente morre Interessante Eu vou tentar conseguir um dos outros bosses aqui Eu tô jogando um monte de leão, né? O que que é isso? Essa cela gigante que nasceu aí? Meu, eu morri! Bora, senhor Vitorzula Eu morri Morreu por boss? Ah, eu acho que eu preciso da habilidade dos outros bosses Pra conseguir matar o outro Ah, pra poder matar, né? Você não é tão forte assim Meu amigo, o Dudu é tão... Gente, o Dudu ganhou essa skin Que ele tá usando Porque ele ficou entre os 100 melhores do mundo no evento de Halloween Detalhe que nós quase nem fizemos o evento de Halloween 500, pai, 500 500? Mil? Sei lá Mil melhores? É um monte de melhores, pai Aquele rei Que rei, Rafa? Aquele Ah, acho que era Ah, ele é muito forte, Rafa E os primeiros, alguma coisa assim, gente Mas nós nem quisemos fazer o evento Porque o jogo tinha parado de atualizar Daí nós desanimamos do jogo E ainda assim conseguimos ficar no ranking, né, Dudu? Isso mesmo E você morreu de novo Ai, que raiva! Meu amigo, o que que é isso? Os vídeos são muito fortes Porque virou um robô? É, porque essa é a minha esquina Com o Dudu coração O Dudu robozão Calma aí Eu tenho pra si Eu quero conseguir Para, Tuzum O poder pelo menos desse Ah, agora eu entendi Agora tudo faz sentido Agora as peças se encaixam Não é o Dudu que tá matando a gente É o primeiro boss Quando a gente chega perto, ele mata a gente A gente não vai conseguir passar por ali Não, não vai conseguir jogar o leão Eu quero chegar lá Você quer chegar lá, amor? É que o irmão tá tentando conseguir o super poder aqui, Rafa O irmão não tentou matar você O irmão tentou matar o boss Ai, consegui a habilidade dele É a habilidade do... Deixa eu ver... Ares Ô, louco Agora você pode ir pro ar Olha aqui Você vai ter a habilidade do ar Olha a habilidade dele Nossa Meu, é muito forte Você matou tudo nós Senhor Victor, você morreu comigo, né? Uhum Foi um prazer te conhecer, amigo Prazer, Vina A próxima é de 5... É impossível a gente chegar lá A próxima é de 5% Eu não consegui E eu consegui Eu posso escolher se eu sou do mal ou do bem Claro que você é do bem, né? É, claro, né? Are you sure? Sempre somos do bem Não mata ele Olha que legal Nossa, olha pro Dudu, gente Nossa Que lindo Meu amigo Que bonito Que massa, gente Muito legal O Dudu tá super forte da galáxia Ê Agora tá pequenininho Calma aí, deixa eu ajudar vocês Matando esse bicho aqui Daí vocês podem ir pelo menos tentar chegar O Rafa tá matando ele O Rafa é forte, né, Rafa? O Rafa tá ajudando a gente Olha que louco essa habilidade Demora 10 anos pra gente chegar lá, mano Mano, eu quero muito essa habilidade Sabe qual que é a habilidade? Qual, Dudu? Ele me prende em uma prisão, mano Ah, eu vi isso Na hora que você foi matar o boss Apareceu as celas, assim Ah, meu louco Foi bem legal E o bom é que não é tão difícil de conseguir Já consegui duas habilidades Papi Boa, Dudu Vai que dá Você consegue Eu confio Eu também confio O que é isso? Olha aqui Eu tô mais bonita agora Olha aqui, galera Olha, louco Agora você tem um dominus Olha que louco que eu tô agora Meu Me matar de novo Dudu Mata ou nem empurra Ele me matou Ai, eu também não precisava O que que foi isso? Eu joguei uma granada Tomou-lhe uma... 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 Uma bola de fogo É, obrigado Tomou-lhe uma solzada Uma solzada Tomou uma solzada É tipo um sol isso daqui, né? Ó, vamos ver a atualização Chefões adicionados, tá? Os boys adicionados E pra matar e obter habilidades poderosas Ô, louco Que nem eu tô pegando, ó Já peguei um monte de habilidades Adicionado em linhagem de Deus Que lhe dá o poder supremo Quê? Meu amigo E adicionado dois novos reforços O que que é dois novos reforços? Boost Boost Ah, dois novos boosts Peraí, que boosts são esses? Dudu, dá uma olhada na loja aí Calma aí Shop Shop Boosts Boas skills drop rate Olha só Olha só Que massa É mais chance de vingar Nossos skills do boss Que massa, gente E esse primeiro? O que que é? 20 Blue Blue Dile Blood Bloodline 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 Olha, eu acho que eu entendi Olha só Primeira coisa tem a raça Eu podia escolher ser Um bicho Feio E um anjo Eu escolhi anjo Daí ali Tem uns ranks de anjo Tipo, tem um rank 1 E aquele o primeiro Rank 2 E assim vai indo minha skin, entendeu? Daí o current damage Eu acho Não tenho certeza Que quanto mais ranks eu tiver Mais o multiplayer Do meu damage Da minha vida Vai aumentar Multiplayer, quer dizer Entendeu? Sim, gente Olha que da hora Eu entendi tudo Tá bom Já que você entendeu, Ben Explica pra gente de novo Não, eu vou Tô indo aqui, galera Eu amo vocês Eu vou jogar um pouquinho aqui Pra entender um pouquinho melhor O que tá acontecendo Jogou um box aqui Eu vou? Peraí que eu vou quebrar uma caixinha aqui Peraí, peraí Mano, o Rafa tá jogando um leão Mas galera O vídeo vai ficando por aqui Dê um like Quem assiste o vídeo até o final Valeu, até mais E tchau Valeu, gente Fica com Deus Seus cheiros Fala, galera Tchau 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 Tchau